Vamos botar um, me deixe botar um sentimento no seu coração Você me destrói e não se dá conta Você me gritou até a última volta Você já tem tudo e ainda quer mais Todo amor no mundo, não te satisfaz Mas eu só quero botar um, vamos botar um Me deixe botar um sentimento no seu coração Eu quero botar um, vamos botar um Me deixe botar um sentimento no seu coração Só vida é bacia, sem som e canção Não gosta de reggae, adeus nem morro Acorda pra vida e venha dançar Abra sua mente porque eu vou